Na aula de Jogos Teatrais 1, Aquecimento Corporal, você vai conhecer alguns jogos de aquecimento corporal para uma sessão de trabalho com teatro. Eles podem ser usados para preparar seu ensaio, sua aula ou a sua dinâmica. No vídeo de hoje, vamos trabalhar o corpo com massagem, articulações, cuidado, aceitação e confiança. Vem com a gente! Olá! É um prazer ter você aqui conosco no canal do Grupo Ontapé. O projeto Aulas de Jogos Teatrais foi pensado para compartilhar conteúdos formativos do universo teatral com artistas, professores, alunos de teatro e interessados no assunto. Convido você a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Também convido você a conhecer o conteúdo que já está disponível no nosso canal e se conectar com as nossas redes sociais para você receber a programação das nossas atividades. Vamos para a nossa aula? Vamos começar acordando o nosso corpo com uma automassagem. Você pode ir dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés. A proposta aqui é fazer um escaneamento geral no corpo, acordando e ativando. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto